Fala galera, aqui é o Vagabes e nesse vídeo então, né, mostrando pra vocês como que faz o desafio de você banhar-se no tanque roxo em Chaminé Chamoscantes. E se eu te ajudar, né, com esse vídeo, eu ia ficar muito feliz mesmo se você quisesse me ajudar na loja também, né, colocando meu nick BKS Vagabes na opção de apoio ao criador, né, claro, só se você quiser. Bom, pra você fazer o desafio, né, você tem que vir aqui em Chaminé Chamoscantes, obviamente, e você entrar aqui nessa entrada principal, né, vou dizer assim, que tá escrito Kevolution Energy. Então você entra por essa porta aqui, ó, bem fácil, você vem pro lado direito, entra nessa porta, depois entra aqui na porta da esquerda, novamente essa porta, e pronto, vocês vão dar de cara aqui nesse tanque, tá ligado? É só você vir aqui, mergulhar e pronto, né, você completa o desafio realmente muito, muito fácil. Mas então é isso, mano, se você gostou e de alguma forma te ajudou, deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se e eu fui!